Bom dia, pessoal. Hoje a gente teve pequenas intercomerências, por isso o nosso prazo de hoje, mas superado as questões de ordem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro para aproveitar o máximo tempo possível. Bom, meu nome é Daiane Caçada, sou receita doutora e também mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do lado de São Francisco. Sou advogada criminalista. Estou me apresentando para os alunos novos, porque já sou colaboradora aqui desse projeto desde 2017, enquanto eu era mestranda, ainda na época. Então, estou muito feliz de estar aqui novamente e agora, meu primeiro encontro aqui com vocês, na minha fase, vamos dizer assim, de conclusão, que eu recém defendi a minha tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, hoje, sem falar muito de mim, porque não é sobre mim hoje, mas de alguma maneira como posso contribuir com vocês no tema que foi me proposto no dia de hoje, que é sobre os crimes ambientais, os aspectos relegantes da Lei nº 9.065, de 1998. E, assim, é um tema que a gente sempre tem esses temas que são prefeitos das bancas de determinados cargos, mas a questão dos crimes ambientais, ela é praticamente uma predilação universal. Então, não importa a banca organizadora, se a prova da Defensoria Pública vai ser pela FCC, se vai ser pela SESP, se vai ser pela FGB, se vai ser banca própria, todas elas olham com muita atenção para os crimes ambientais, em especial para a Lei nº 9.065, de 1998. E vamos conferir, ao final, quando a gente chegar na fase de verificar como essas questões vêm sendo cobradas nas provas da Defensoria Pública, mas também não só na Defensoria Pública, porque a Lei nº 9.065, de 1998 e também a questão dos crimes ambientais, em sentido amplo, também foi objeto do primeiro exame nacional da magistratura. Então, o primeiro exame também já voltou aos olhos a essa preocupação. Isso se deve porque, em grande medida, a nossa realidade, estamos, enfim, vivemos, vivemos há pouco tempo atrás, grandes usados ambientais e também, atualmente, temos grandes, enfim, várias notícias de queimadas, de incêndios, etc., o que faz com que seja sempre um tema atual, desafiador e sempre objeto aí de atenção dos seus examinadores ou examinadoras. Então, antes da gente começar, e tendo em vista que a gente tem um tempo limitado, a ideia não é a gente explorar profundamente os crimes ambientais, certo? Porque ele é muito vasto. Então, eu imaginei uma aula, assim, estilo funcional. Quando a gente vai para a academia, a gente vai fazer um funcional. Não é uma coisa que a gente gosta, mas, ao final, a gente se sente bem e que, de alguma maneira, valeu a pena. Então, hoje, a aula é para a gente ter um padrão da lei da sua existência de 1828, as principais questões e desafios que ela nos traz, para, ao final, a gente ter uma visão padrão dessa questão e ter condições de lidar com os questionamentos, enfim, as eventuais, vamos dizer, perguntas ou questionamentos que vocês venham a ser, vamos dizer, desafiados a responder, certo? Quando estiverem aí fazendo prova ou o mesmo dia a dia em relação a esse tempo. Então, feito essas considerações iniciais, vamos começar rapidamente trazendo as principais características da Lei 9.605 de 98, que trata, sobretudo, dos crimes ambientais. É, bom, eu coloquei algumas características e vou passar por elas rapidamente para que a gente possa seguir a evolução e poder compreender algumas questões dentro dessa lei. A primeira questão que eu coloquei aqui é que ela é de natureza híbrida. O que significa dizer que ela é de natureza híbrida? Significa dizer que, na Lei 9.605 de 98, a gente não vai encontrar só questões penais em relação ao meio ambiente. A gente vai verificar infrações administrativas, questões de cooperação internacional e etc. De modo que vários ânimos do direito de ganho dessa maneira, voltados à proteção do meio ambiente, estão presentes na Lei 9.605 de 98. Por isso, essa natureza híbrida. E ela é disfuncional. E basta uma breve leitura da Lei 9.605 para vocês perceberem o quão disfuncional ela é, no sentido de trazer condutas penalmente relevantes, não tão relevantes assim, consideradas como crimes, as penas desproporcionais, crimes que têm o capo de revogado, mas têm o parágrafo, o prefeito da forma culposa e a pena tal. Então, em razão dessas diversas, vamos dizer, disfuncionalidades, é que também a Lei 9.605 de 98 traz alguns desafios. E a gente vai perceber que há uma utilização excessiva de norma penal em branco. Lembrando que norma penal em branco é aquela que eu preciso me recorrer a outra norma, seja de caráter penal também ou extra-penal na sua grande maioria. E no caso dos crimes ambientais, é muito frequente que a gente tenha que fazer, tenha que se recorrer, na verdade, a regulamentos administrativos, decretos, enfim. Então, para poder compreender o conteúdo proibitivo de cada tipo penal ambiental. E a gente vai perceber que há uma alta dependência de distâncias extra-penais. Isso é uma decorrência da excessiva utilização de norma penal em branco. E, por consequência, uma assessoriedade administrativa. Ou seja, para a grande maioria dos crimes ambientais, para que eu possa compreender o seu conteúdo proibitivo, eu necessito me recorrer às, vamos dizer, às regras administrativas no âmbito regulatório, certo? E também a gente vai perceber que é uma lei altamente criminalizadora. A gente tem mais de 40 tipos penais ambientais. Então, imagina, em outros países, por exemplo, são apenas um, dois, três, quatro tipos penais dentro do Código Penal, no capítulo específico. Mas não, a gente tem, o Brasil tem uma lei específica, a legislação penal específica, que trata dos crimes ambientais, e de uma forma bastante, vamos dizer, exacerbada, por mais de 40 tipos penais ambientais. e fora, que a gente vai verificar que os crimes ambientais não se restringem à Lei 9.638, certo? Podemos encontrar outros dispersos e outras leis penais, ou não, penais especiais, específicas, certo? E, em razão desse seu caráter altamente criminalizadora, ou seja, um excesso de tipos penais ambientais, é com muita frequência que, quando a gente está diante de um caso concreto, a gente consiga enquadrar aquela conduta em mais um tipo penal ambiental. Então, por exemplo, a pessoa desmatou, enfim, uma parte de uma floresta considerada de conservação permanente. O que acontece? A gente tem um tipo, que é danificar floresta em área de preservação permanente, em 1938. Aí a gente tem o 39, portar árvores em floresta de preservação considerada em área de preservação permanente. Então, quando a pessoa, entre aspas, corta uma árvore, ela pode incidir no 39, mas, em razão, eventualmente ela pode incidir por 38, porque, de alguma maneira, ela também danificou a floresta em área de especial proteção, certo? Considerada em preservação permanente. Então, essas questões geram grandes discussões no âmbito do concurso aparentemente nacional e concurso de crimes. Para a gente verificar que aquela conduta da pessoa, embora enquadre em mais um tipo penal ambiental, no caso concreto, será que será caso de reconhecer o concurso aparente de normas penais, vale dizer apenas um único crime, ou estaríamos diante de um concurso de crimes ambientais? Então, essa questão também se coloca aqui nesse contexto. E, por último, a gente vai verificar que todos os crimes da Lei Ambiental de 16.19.605 são crimes de ação penal pública incondicionada, sem exceção. Está lá no artigo 26. Bom, feita essas breves considerações, essas principais características da lei, dessa lei que a gente está estudando agora, eu coloquei aqui rapidamente a estrutura dessa lei, para que a gente possa se localizar e verificar onde será o nosso foco de atenção por aqui. Então, a gente vai verificar que a gente tem as disposições gerais, que está do artigo 2º ao artigo 4º, a gente tem da aplicação da pena do artigo 6º ao artigo 4º, depois temos da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa, ou de crédito no artigo 25º, depois nós temos da ação e do processo penal do artigo 26 a 28, e a gente vai verificar que mesmo aqui intitulado da ação e do processo penal, vamos verificar que em relação à pessoa jurídica, não há regras, não há normas jurídicas processuais específicas em relação a elas. Mas isso a gente vê logo adiante. Em seguida, a gente vai ter os crimes contra o meio ambiente, do artigo 29 a 69A, ou seja, são no mínimo 40 artigos, fora quando tem Azinho, né, só me dá no 50, também tem 50A, etc. Então, são mais de 40 tipos penais ambientais, mais ou menos, em todo. Depois nós temos a infração administrativa, do artigo 70 a 76, aqui mais uma vez revelando o caráter híbrido, híbrida dessa legislação, porque não é só questões penais. E depois nós temos a cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, artigo 77 a 78, e ao final, as disposições finais, do artigo 79 a 82. O nosso foco aqui, para ter esse panorama da lei 9.698, vai dar ênfase às disposições gerais, à aplicação da pena, e os crimes propriamente contra o meio ambiente. Mas, em relação aos crimes, a gente não vai estudar cada um dos crimes, mas, se não, algumas questões que são peculiares de determinadas infrações penais ambientais que costumam chamar a atenção dos nossos examinadores e examinadoras e que costumam estar presentes nas provas que a gente pode verificar ao final do nosso encontro, certo? Então, vamos avançando por aqui. E o primeiro ponto, então, já nas disposições gerais, que a gente deve se aplicar é o próprio artigo 2º da lei 9.698, porque ela traz uma posição de garante genérico. E ela diz o seguinte, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, 9.698, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixaram de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-lo. Então, a gente vai verificar que, a princípio, a gente não precisaria desse artigo 2º se a gente se recorda bem que nós já temos na parte geral do Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, a questão do garante, a omissão imprópria, certo? E lá no parágrafo 2º, 13, eles nos traz, o leitorador nos dá, quanto é que a pessoa se torna garante, certo? Então, tem as possibilidades, lá no 13, parágrafo 2º, letrinha A, em virtude da lei, 2, em virtude de I, é, eventualmente, de assunção, não é certo? E o 3º é quando a pessoa, com o seu comportamento anterior, cria o risco e passa a ter o dever de evitar determinado resultado. Então, a princípio, a gente não precisaria desse artigo 2º. Então, a gente pode dizer que esse artigo 2º é uma das poucas hipóteses, e eu diria, talvez, eu diria a única, que nós temos em legislação, de uma posição de garante específica, no caso dos crimes ambientais. E a gente, tendo o dever de fazer uma interpretação legal vinculada ao princípio da legalidade e restritiva, que nos demanda a intervenção penal, essa posição de garante, só se aplica a essas pessoas aqui, não são poucas, mas apenas essas que constam aqui no artigo 2º. Diretor, administrador, membro de conselho, de órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário da pessoa jurídica. Certo? Então, fiquem de olho, porque todas essas pessoinhas aqui podem ocupar uma posição de garante. E logo mais adiante, quando a gente verificar rapidamente a questão da responsabilidade da pessoa jurídica, já que as empresas, as pessoas jurídicas só podem responder criminalmente no Brasil por previsão ambientais, a gente vai verificar se as empresas também podem responder por crimes homicídios e próprios. Certo? Mas aqui, vejam que é uma previsão para a pessoa física. Certo? Então, vamos seguir. Bom, como eu disse para vocês, a ideia hoje é a gente fazer um panorama da Lei nº 9.6198, dos principais assuntos que a gente pode encontrar nela. Então, vamos, um dos assuntos mais importantes é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque, como anteriormente eu já disse a vocês, é o único, é o único tipo de crime que a empresa, vamos dizer assim, em sentido amplo, pode responder no âmbito criminal. Certo? Mas a nossa aula não é sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque esse assunto, ele é muito básico, ele tem vários desafios, etc. e não é o nosso propósito. O nosso propósito é ter uma visão assertiva desse tema que nos é necessário para tanto. E aí, então, a gente verifica que a responsabilidade penal da PJ, ela tem previsão da Constituição, 225 parágrafo terceiro, e, em termos infraconstitucional, a gente tem aqui o ativo terceiro da lei ambiental, que diz o seguinte, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, desde que no interesse ou benefício da sua entidade. Então, veja que aqui a gente tem dois requisitos. Para que a pessoa jurídica seja responsabilizada penalmente, é necessário que a infração penal seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado e, de forma cumulativa, no interesse ou benefício de sua entidade. Então, isso é importante para a gente se atentar de que a responsabilidade da PJ, ela ocorre não só quando decorre de decisão do seu órgão colegiado, mas também do seu representante legal ou contratual. Certo? E isso é um dado importante porque logo mais adiante vamos ver a relevância, o impacto que isso nos traz. E deve ser do interesse e o benefício da entidade no caso da PJ, certo? Então, seguindo mais adiante, a questão é, então qual é o modelo que a legislação brasileira adota ali no artigo 3º? A gente tem dois, certo? A gente tem por um lado a autorresponsabilização, que é quando a pessoa jurídica responde como entidade própria, é ela que responde por um determinado crime, de uma forma muito sintética, e temos a outra forma que é a heteroresponsabilização, é quando é necessário fazer uma certa vinculação direta diretamente a uma pessoa física da empresa para poder imputar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. e quando a gente lê o artigo 3º, a gente vai chegar à conclusão de que o Brasil adotou qual modelo na lei ambiental? Auto ou hétero responsabilização? se a PJ vai responder por uma infração que seja cometida por uma decisão do representante legal ou do seu órgão colegiado? É ela própria ou há uma pessoa física por detrás da empresa e que é responsável por aquela conduta em nome da empresa? hétero responsabilidade perfeito então o modelo que o Brasil adota na lei ambiental apesar de receber críticas é a hétero responsabilização porque de maior ou menor medida é necessário fazer uma referência à pessoa física certo? que seja o administrador seja o gerente ou seja responsável por aquele setor em que ocorreu uma determinada prática de um crime ambiental no nosso caso mas é o parágrafo único diz o seguinte a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas autoras coautoras ou partícipes do mesmo fato isso significa dizer que diante de uma infração penal ambiental pode responder tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica a questão é que a gente vai ver é que inicialmente o STJ entendia de que era necessário punir a pessoa física para que fosse possível também punir a pessoa jurídica em outras palavras se a pessoa física o administrador o gerente etc fosse absolvido não teria a menor possibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica certo? esse foi o entendimento inicial do STJ mas já há muito tempo só vem em 2011 mais ou menos e que vigora até hoje é que antes a gente tinha a regra da dupla imputação porque para imputar a responsabilidade da pessoa jurídica era necessário responsabilizar necessariamente a pessoa física e de lá para cá atualmente desde então e a gente tem o acordo paradigma que é esse recurso extraordinário 548181 no Paraná de redatoria da Vinícius Rosa Weber de 2013 e que aqui a partir desse momento há o reconhecimento da possibilidade de se processar criminal e exclusivamente a pessoa jurídica independentemente da existência de ação também em favor das pessoas físicas então hoje é possível responsabilizar a empresa sem necessariamente responsabilizar a pessoa física embora é necessário individualizar a conduta praticada pela empresa seja por seus representantes legais ou seja pelo responsável para que possa responsabilizar a PJ certo então hoje não é mais necessário hoje então significa hoje que a pessoa física ou agência pode ser absolvido mas isso não implica que a pessoa jurídica seja responsabilizada pela mesma conduta certo porque agora não há essa vinculação necessária e portanto hoje a gente não mais adota a teoria da dupla impudação certo então vamos seguir aqui ah o que eu tinha comentado pra vocês lembra que a gente viu o artigo 2º lá no início em relação a posição de garante genérica e a pergunta fica e é possível que a pessoa jurídica responda por crimes homicídios impróprios ou seja que ela também possa incidir lá no artigo 2º da lei ambiental isso foi uma questão que chegou na STJ mas se a STJ já tem um entendimento de uma certa forma sedimentada de que sim de que a parte final do artigo 2º da lei da comissão de 98 que trata da omissão penalmente relevante dos diretores administradores gerentes das PJs não implica exclusão da responsabilização da PJ pela omissão imprópria mas sim estende a possibilidade de imputação pela prática detetiva a seus gerentes e administradores então é possível que também a pessoa jurídica responda por crimes homicídios impróprios certo então vamos seguir aqui é uma questão interessante porque a tendência é a gente está acostumado quando a gente fala onde a gente vai encontrar os crimes ambientais automaticamente todo mundo diz a lei 9.698 lá a gente encontra os crimes ambientais mas ocorre que a gente tem crimes ambientais fora da lei 9.698 certo por exemplo a lei dos agrotóxos então ela a lei dos agrotóxos tem crimes considerados ambientais em sentido amplo que então nos faz a seguinte pergunta nos desafia a seguinte questão considerando que a empresa só no Brasil pessoa jurídica só responde por crimes ambientais certo a questão é e considerando que a disciplina legal da responsabilidade penal da pessoa jurídica está na lei 9.695 de 98 lá no artigo 3º a pergunta é e os crimes que estão fora os crimes ambientais obviamente que estão fora da lei 9.698 as pessoas jurídicas também respondem por elas ou seja a pessoa jurídica responde por todo o crime ambiental previsto na lei 9.698 e também nas leis penais especiais a exemplo da lei dos agrotóxicos ou a responsabilidade da pessoa penal da pessoa jurídica se restringiria aos crimes ambientais previstas na lei 9.695 de 98 da lei ambiental essa é uma discussão que ela não tem consenso vocês vão encontrar decisões em que isentam a responsabilidade da lei dos agrotóxicos que vocês vão encontrar decisões que isentam a responsabilidade penal da pessoa jurídica porque diz que a responsabilidade da PJ só se restringe aos crimes ambientais na lei 9.695 mas vão encontrar decisões dizendo responsabilizando a PJ por crimes previstos por exemplo na lei dos agrotóxicos com o fundamento de que ela responde por todo e qualquer crime ambiental bom então o que a gente faz se não há consenso o STJ ele tem precedente em relação ao artigo 15 da lei dos agrotóxicos no sentido de reconhecer de que a PJ só responde pela lei 9.695 de 98 que os crimes ambientais fora não responderia porque nós estaríamos violando o princípio da legalidade então em termos de precedentes de STJ no âmbito do STJ é isso que nós temos mas eu só sinalizei aqui pra vocês porque essa questão é interessante porque muito recentemente os crimes previstos na lei dos agrotóxicos sofreram alteração por que sofreram alteração? porque a lei antiga de 89 foi recentemente invogada pela lei 14.784 de 2023 e lá tem por consequência alteraram os crimes previstos em relação no âmbito da lei dos agrotóxicos que de uma certa maneira dialogam com os crimes ambientais então só pra gente ficar em alerta aí de que há essa tendência do STJ porém não há entendimento pacificado em todos os tribunais em se tratando de crimes ambientais que não constam dentro da lei 9.695 de 98 praticadas por PJ certo? então seguindo e então a gente vai agora analisar uma questão que é muito recorrente o tema de penas referente à pessoa jurídica porque quando a gente vai analisar a lei ambiental a gente vai verificar que o legislador ele diferenciou quais são as penas que se aplicam às pessoas físicas e quais são as penas que se aplicam às pessoas jurídicas e a gente vai verificar que elas não são espelhos que elas são diferentes e aí quando vocês estão diante de uma prova sempre aparece quais são as penas aplicadas às pessoas jurídicas aí vai ter uma lá que é só aplicada à pessoa física certo? ou não consta expressamente na lei ambiental e a gente vai verificar isso logo adiante então deixe já estabelecer ou se lembrar de que o legislador diferenciou as penas a serem aplicadas às pessoas físicas e as penas a serem aplicadas às pessoas jurídicas especialmente enquanto a gente falar de restritivas de direito certo? a gente vai ver logo adiante mas vamos começar com o sistema de penas da pessoa jurídica porque a gente está aqui falando rapidamente da responsabilidade penal da PJ as penas que podem ser aplicadas lá na pessoa jurídica em face da pessoa jurídica está lá no artigo 21 que elas podem ser aplicadas isolada cumulativa ou alternativamente as PJs ou seja eu posso aplicar só uma ou posso aplicar todas ou posso aplicar uma ou outra certo? e a gente vai verificar que o examinador ele gosta de brincar com isso ele gosta de perguntar se determinado crime é apenas detenção e multa detenção e multa se eu posso aplicar as duas se é a forma só composta ou dolosa mas não vai ser gente de ver isso mas só para lembrar de que a gente pode aplicar ela isoladamente cumulativamente ou de forma alternativa e quais são elas para a pessoa jurídica aí? a multa restritivas de direitos e prestação de serviços da comunidade então veja que para as pessoas jurídicas as restritivas de direitos e a prestação de serviços da comunidade que a princípio é uma restritiva vamos dizer o nosso direito penal tradicional para as pessoas que estão lá no código penal é uma restritiva de direito mas aqui na lei ambiental as ditas restritivas de direitos que por sua vez não compreende a prestação de serviços da comunidade porque está de forma vamos dizer autônoma da nossa legislação são consideradas penas para as pessoas jurídicas certo? então fiquem atentos a isso porque a prestação de serviços da comunidade no nosso CP é uma restritiva de direitos mas na lei ambiental o legislador prevê como uma pena para a PJ certo? e em se tratando da multa então vamos começar uma por uma em relação a elas e em se tratando da multa o que diz o legislador lá no artigo 18 ele diz que a gente vai aplicar as regras do código penal e se a gente vai aplicar as regras do código penal a gente vai se recorrer ao artigo 49 certo? que diz o artigo 49 que em relação ao número de as multas não pode ser inferior a 10 mas também não pode ultrapassar 360 salvo engano então esse parâmetro vem pra cá em relação a remissão expressa feita pelo legislador mas aqui há uma especificidade por quê? porque o próprio legislador diz olha se você utilizar as regrinhas lá no artigo 49 e ao final esse valor se mostrar ineficaz para o acusado no caso pessoa jurídica empresa se ela for ineficaz para vamos dizer fingir repressão e prevenção o que você pode o que o juiz pode fazer? aumentar em até três vezes tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida então veja que ele pode aumentar o juiz obviamente pode aumentar até três vezes mas em relação a quê? ao valor da vantagem econômica oferida pela pessoa jurídica na prática deletiva ambiental certo? então vamos mais adiante porque a segunda pena ser aplicada que pode ser aplicada a PJ é a restritiva de direitos que está prevista no artigo 22 e qual é a primeira delas? a primeira delas é suspensão parcial ou total de atividades por parte do negócio da empresa certo? mas vejam quando é que eu vou aplicar essa restritiva de direitos? quando as atividades não estiverem obedecendo as disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente aquela atividade que a empresa faz precisa de uma licença não tem a licença então suspende temporariamente até que ela obtenha a licença e seja de acordo com as regras regulatórias a empresa não tem a empresa não está obedecendo determinados regramentos então suspende parcialmente até que ela se regularize diante da legislação ambiental e administrativa certo? então essa é uma possibilidade e qual é a segunda restritiva que a gente tem? 2 interdição temporária de estabelecimento obra ou atividade e aqui será aplicada quando o estabelecimento obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou de acordo com a procedida ou com violação de disposição legal ou culpa regulamentar mais uma vez a licença está irregular então vamos interditar temporariamente as atividades e estabelecimento também certo? estabelecimento para ficar provisoriamente fechado até que se regularize essa situação irregular que o estatal certo? e qual é a próxima restritiva? proibição de contratar com o poder público bem comum ter subsídios subvenções ou doações mas essa restritiva de direitos o legislador estabelece o máximo de tempo que essa restritiva pode vigorar e qual é o máximo? não pode exceder o prazo de 10 anos conforme o parágrafo 3º do artigo 22 então veja que essa restritiva se entre asas se restringe a proibição de contratar com poder público obter subsídios subvenções ou doações mas não tem aqui por exemplo proibição de receber incentivos fiscais incentivos fiscais não estão aqui então as vezes vocês estão lendo lá uma questão e coloca o legislador coloca exatamente como está aqui e coloca assim e incentivos fiscais incentivos fiscais não está expressamente proibido ou contemplado por essa restritiva aqui do inciso 3º certo? e a última pena a ser aplicada a PJ porque as penas são que a gente viu multa restritiva de direitos que podem ser essas três que a gente viu rapidamente e a última é como pena prestação de serviços da comunidade no artigo 23 e vocês podem perceber que o legislador está aprendendo vamos dizer assim tarefas gratuitas a serem cumpridas pela PJ que tenham a ver com a proteção do meio ambiente então sempre relacionado a atividades que tem que fazer no sentido de proteger o meio ambiente porque olha o que ele diz quais são as possibilidades o seio de programas e projetos ambientais execução de obras de recuperação de áreas degradadas manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas então lembre-se de que as possibilidades de prestação de serviços da comunidade pela PJ naturalmente terão relação com a proteção do meio ambiente certo? o que necessariamente ocorre quando a gente está acostumado com as prestações estabelecidas no âmbito das restritivas de direitos aplicadas às pessoas físicas no âmbito do código penal como digamos assim nos outros outros tipos penais certo? que não os tipos penais ambientais e aqui só pra gente fechar vamos verificar aqui então qual é o prazo prescricional dos crimes ambientais praticados pela PJ se a gente vai procurar na lei ambiental a gente não vai encontrar nada certo? certo podem ler não vai encontrar então isso fez com que isso chegasse aos tribunais e o STJ de uma certa maneira pacificou e estabeleceu o que? que nos crimes ambientais aplicada a pena resistiva de direito às PJ os parâmetros de aferição dos prazos prescricionais a serem considerados serão disciplinados pelo código penal então o prazo prescricional é aquele que você já conhece certo? lá do artigo 109 109 109 seguintes que estabelecem os prazos prescricionais então são aqueles que vocês também vão utilizar pra calcular o prazo prescricional dos crimes ambientais praticados pela PJ certo? e aqui no caso da prescrição dos crimes ambientais a gente tem um detalhe por quê? porque no caso dos delitos ambientais exige-se laudo de constatação de reparação de dano ambiental que a gente vai ver logo a seguir logo adiante para que seja declarada extinta a punibilidade do agente mas se o laudo for de reparação foi incompleta o prazo prescricional ele fica suspenso até que seja vamos dizer o dano ambiental seja reparado então tem essa causa específica no nome dos crimes ambientais de suspensão do prazo prescricional quando da elaboração do laudo de constatação aí da reparação ou não efetivar bom então como eu disse pra vocês nosso tema não era propriamente responsabilidade penal da pessoa jurídica se não verificar quais eram os aspectos mais importantes no âmbito desse contexto e a princípio são esses os aspectos mais importantes em relação a esse tema então vamos avançar e vamos começar a verificar em relação ao sistema de penas aplicadas às pessoas físicas agora certo então só pra gente poder avançar quais são mesmo as penas possíveis de aplicação à pessoa jurídica multa restritiva de direitos e prestação de serviço perfeito essas são para as pessoas jurídicas multa restritiva de direitos e prestação de serviço da comunidade certo então vamos ver quais são as penas a serem aplicadas às pessoas físicas agora tá muito rápido hoje a gente tá ok bom vocês controlem a aula ok eu tô aqui então vamos seguir então pra pra pessoa física e vamos tentar fazer um raciocínio parecido com o que a gente já conhece o que a gente já conhece do código penal comum como que a gente como que a gente a o juiz faz a dosimetria da pena sistema trifásico sistema trifásico qual é a primeira pena base pena base certo o artigo 59 então esse artigo aqui do CESA é como se fosse o nosso 59 lá no código penal certo e o que então estabelece critérios para realizar a dosimetria da pena quais são os critérios então a estabelecer no artigo 6 em vez do primeiro a gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente dois os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental três a situação econômica do infrator no caso de multa então esses são os critérios a serem levados em consideração para estabelecer ou para realizar a dosimetria da pena em relação às pessoas físicas quando envolvidas na prática de crimes ambientais certo e se a gente for ver bem são questões que se a gente for tentar aplicar para as pessoas jurídicas não vai dar muito certo porque elas são incompatíveis com a natureza da pessoa jurídica porque a pessoa jurídica por exemplo motivos da infração caráter de ordem subjetiva a gente olha que é difícil a pessoa jurídica ter certo então esses critérios aqui são voltados para as pessoas físicas que estão vamos dizer envolvidas na prática de crimes ambientais certo como se fosse vamos dizer uma previsão específica do nosso tipo 59 lá do código penal e aqui a gente também tem as atenuantes próprias aplicadas àqueles que se envolvem nos crimes ambientais certo que estão lá no antigo 14 inciso 1 a 4 ou seja são 4 atenuantes específicas que se aplicam aqui aonde no nosso raciocínio aqui se a primeira fase é a deficição da pena a segunda fase é as agravantes atenuantes certo então nessa segunda fase da docimetria da pena quais são as atenuantes específicas expressamente previstas pela lei 9.698 baixo grau de expulsão ou escolaridade do agente é uma atenuante arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada repara que aqui o leitor fala em espontânea no código penal não é necessário que seja espontânea é necessário que seja voluntária inclusive a própria pessoa pode sofrer infância de um terceiro e mesmo assim se valer vamos dizer do efeito positivo desse comportamento mas aqui ele tem que ser a reparação tem que ser espontânea para que se enquadre numa atenuante na segunda fase da docimetria da pena envolvendo crimes ambientais certo e a terceira comunicação prévia prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental essa atenuante ela é bastante frequente então vocês vão se familiarizar muito rápido com ela porque vocês vão ver que ela é bastante vamos dizer lembrada pelos nossos examinadores e quatro colaboração com os agentes encarregados pela vigilância e do controle ambiental essa também está sempre aí no radar que quando a pessoa colabora com os agentes encarregados da vigilância do controle ambiental daquele espaço vamos dizer onde a pessoa praticou determinado crime ambiental isso é uma atenuante no âmbito dos crimes ambientais então todas essas atenuantes elas são sempre lembradas em maior ou menor medida nas questões que envolvem a lei 9.698 e a gente vai verificar que assim pode as circunstâncias atenuantes agravantes em casos de aumento de apelo específico de internados crimes são bastante presentes nas nossas provas então já que a gente tem as atenuantes de um lado a gente também tem as agravantes específicas de outra e olha que as agravantes enquanto as atenuantes eram só quatro para agravar a gente tem muitas possibilidades a gente tem muitas possibilidades o licenciador ele não economizou na mão quando estabeleceu quais seriam as circunstâncias capazes de agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena envolvendo crimes ambientais então só para o título de exemplo a gente verifica que as agravantes podem ser a primeira número 1 muito parecida com o código penal porque qual é a agravante genérica lá do inciso 1 lá do código penal é a reincidência mas verifica e um alerta porque aqui o licenciador também fala em reincidência só que não é qualquer reincidência não é reincidência em crime ambiental é essa reincidência que será levada em consideração para agravar a pena na segunda fase dos meios então não é uma reincidência comum é a reincidência em crime ambiental e a segunda ter o agente praticado mediante várias circunstâncias por exemplo em período de defesa da fauna em domingo ou feriado ou à noite é domingo ou feriado ou à noite não tem madrugada não tem sábado não tem final de semana final de semana inclui o sábado então tá errado certo? é só o domingo e o feriado quer dizer que se você praticar o fim de sábado de madrugada entre aspas tá menos menos ruim né? digamos assim e vamos a outras possibilidades que também a gente pode são várias aqui que depois vocês podem ver com mais calma mas épocas de seca inundação tratando de espécies de extinção e etc então são várias então vejam que enquanto para as atenuantes o legislador foi comedido nas agravantes não foi nada competido eles não colocam freio na mão certo? estabeleceu uma série de possibilidades como hipótese de agravantes mas lembrando que essas agravantes aqui só se aplicam se elas também não constituírem causa de aumento de pena de crimes específicos porque vocês vão verificar lendo a lei ambiental de que só me engano os crimes contra a flora praticados em ou contra a flora agora a gente precisa ver certinho mas praticado em domingo feriado é uma causa de aumento de pena e não uma agravante genérica então é claro que se for uma causa de pena eu dou preferência à causa de aumento de pena não considero como agravante porque se eu valorar o nosso exemplo a hipótese de ser domingo ou ser feriado tanto como agravante como o caso de aumento de pena eu estaria diante de um caso de pizinha então quando essas agravantes aqui são também hipóteses que aumentam a pena na forma de causa de aumento de pena elas sentem lugar à causa de aumento de pena e não são aplicadas sobre pena de violão específico do nemizinho bom mas vamos então então a gente verificou que a gente teria algo parecido com 59 certo lá nos critérios que a gente verificou quais são os critérios para a fixação na primeira fase da docementira da pena vimos na segunda fase que tem as agravantes e as doenças específicas da lei ambiental e disse a vocês de uma forma exemplificativa que também nós temos causa de aumento e diminuição de pena que é a terceira fase da docementira da pena certo então vamos imaginar o caso que passamos por esse caminho e ao final verificamos que é possível ou temos que verificar se é possível ou não a gente substituir essa pena privativa de liberdade em restritiva de direitos certo mas vamos lembrar que o nosso referencial aqui não é a pessoa jurídica mais é a pessoa física agora certo então como ou quais são os critérios para substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em se tratando de crimes ambientais praticados por pessoas físicas o artigo 7 nos traz quais são os critérios 1 tratar-se de crime culposo ou for aplicada uma PPL inferior a 4 anos ou seja é inferior a 4 anos não é igual ou inferior a 4 anos ou não superior a 4 anos ela é inferior a 4 anos certo significa ser que um crime doloso com pena 4 anos aplicada não se enquadra nas hipóteses aqui certo então é inferior a 4 anos o segundo critério a culpabilidade os antecedentes a punta social e a personalidade do condenado bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime e parágrafo único então quanto tempo vai durar essa restritiva? a mesma duração da pena da privativa de liberdade certo? então mais uma vez quando é que eu posso substituir uma pena privativa de liberdade em restritiva de direito em se tratando de pessoa física que praticou um crime ambiental ou ela praticou um crime culposo e aí independentemente da quantidade de pena já preende o requisito número 1 ou em se tratando de crime doloso a pena aplicada ou seja não é aquela prevista absolutamente mas aquela que o juiz aplicou seja inferior menor necessariamente de 4 anos certo? e aí o cinto segundo que é mais em relação a culpabilidade de desidência tudo mais que a gente já está acostumada não é algo diferente do que nós estamos acostumados e lembrando que essa duração pode ser a mesma da pena privativa de liberdade estabelecida fixada pelo juiz certo? então esses são os critérios bom e se a gente já sabe os critérios para a substituição afinal de contas quais são as restritivas de direito previstas para as pessoas físicas que se envolvem em crimes ambientais vejam que não são as mesmas da pessoa jurídica quais são? o artigo 8º nos diz são 5 certo? enquanto lá na na conta da pessoa jurídica eram quantas mesmo? eram quantas? não, faz 5 minutos 3 quais eram elas? suspensão parcial do fato das atividades interdição temporária do estabelecimento e a suspensão de conflitar com o poder público receber benefícios mas que não envolvem não abrange incentivos sociais certo? e das pessoas físicas quais são? prestação de serviço à comunidade conclusão número 1 prestação de serviço à comunidade é uma restritiva para a pessoa física mas é uma pena para a pessoa jurídica se a gente for ver quais eram as penas aplicadas à pessoa jurídica certo? inciso 2 interdição temporária de direitos inciso 3 suspensão parcial do fato das atividades então aqui é uma restritiva comum entre pessoa física e pessoa jurídica certo? ah, então posso afirmar aqui suspensão parcial do fato das atividades é uma restritiva de direito comum entre pessoas a ser aplicada a pessoa física ou a pessoa jurídica sim é o que a gente viu certo? então perceba que o examinador ele pode brincar com essas hipóteses numa prova de questão objetiva certamente inciso 4 prestação pecuniária e sim recolhimento domiciliar previsto no artigo 13 então veja que prestação pecuniária só se aplica à pessoa física porque para a pessoa jurídica nós temos a multa e a multa não é uma restritiva a multa é uma pena a ser aplicada à pessoa jurídica certo? então essas são as 5 possibilidades de receptivas a serem aplicadas a pessoas físicas que se envolvem na prática de crimes ambientais certo? então vamos seguir e rapidamente verificar quais então é cada uma delas de uma forma bastante concíta em relação à prestação de serviço à comunidade no artigo 9 é claro que também vai estar relacionada a questões do meio ambiente certo? então tarefas gratuitas de taparmos jardins públicos e unidades de conservação e no caso de dano da coisa particular pública ou tomada na restauração do dano se possível certo? e a intenção temporária de direitos ó proibição de um poder contratar com o poder público de receber incentivos fiscais aqui sim a pessoa física pode deixar de receber incentivos fiscais mas esses incentivos fiscais não estão previstos para o PJ certo? mas estão para a pessoa física ou quaisquer outros benefícios bem como de participar de licitações e qual é o prazo que o legislador estabelece essa restritiva dessa interdição temporária pode ser estabelecida por quanto tempo no máximo em se tratando de crimes ambientais dolosos cinco anos e se for por pós no máximo três anos certo? então lembre-se que a pessoa física também pode ser proibida de contratar com o poder público tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica certo? então também é vitalmente uma afirmativa dizendo que a proibição de contratar com o poder público pode ser aplicada tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas enquanto respectiva de direitos que no contexto de crimes ambientais é uma afirmativa verdadeira certo? e suspensão parcial ou total de atividades que também quando não estiver obedecendo as prescrições legais certo? ah, não está de acordo com as resoluções do Conama enfim coisas dessa maneira é possível a suspensão parcial ou total de atividades então veja que a suspensão parcial ou total de atividades também pode ser algo em comum entre pessoa física e pessoa jurídica e agora em se tratando de prestação pecuniária lá no artigo 12 que é apenas sem previsão para a pessoa física certo? já frisamos isso a quem é destinado esse dinheiro? a vítima ou entidade pública ou privada com fim social fixada pelo juiz não podendo ser inferior ao estado de mínimo e nem superior a 360 e aqui é importante porque se esse valor se não é preciso esse valor não se a restritiva de direitos é a prestação pecuniária o legislador estabelece que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado em frator então nesse caso se for a prestação pecuniária ela pode ser compensada lá na frente se eventualmente ainda assim a pessoa física tiver que reparar determinado dano certo? e por último o recolhimento domiciliar previsto no artigo 13 que se baseia na alta disciplina e ciência de responsabilidade do condenado ele tem vigilância ele pode trabalhar ele pode frequentar um curso com atividade autorizada e noite ele se recolhe ou no site de estabelecimento ou algo parecido destinado a sua moradia certo? então lembre-se as restritivas para as pessoas físicas são 5 e para as pessoas jurídicas são 3 certo? e a multa que a gente viu lá no caso da pessoa jurídica porque agora a gente encerrou as restritivas para a pessoa física certo? mas só para a gente fazer rapidamente a questão da multa que a gente já verificou que aplica as regras do CP e a gente já viu que se ela se revelar nesse caso pode aumentar até 3 vezes tendo isso com o valor da vontade econômica oferida e a gente vai verificar que na lei ambiental a gente tem a questão da perícia de constatação do dano ambiental porque a gente vai verificar que determinados institutos recebem um tratamento diferenciado e um deles é a questão da realização do laudo de reparação do dano ambiental a possibilidade de realizar uma perícia não só no final ou durante o processo mas em termos de processo penal mas também no inquérito civil então apenas coloquei aqui pra vocês em relação a perícia que sempre que possível fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de precessão de fiança e cálculo de multa e aqui esse parágrafo único que é bastante importante porque ele diz que a perícia ela por produzida poderá ser utilizada ou poderá ser feita no inquérito civil ou no juízo civil e poderá ser aproveitada num processo penal instaurando-se um contraditório então é um pouco aquilo que a gente conhece como prova impressada entre aspas muito entre aspas aqui de modo que uma perícia feita no inquérito civil pode ser aproveitada no processo penal nos termos da lei expressamente prevista na lei desde estabelecido um contraditório certo? apenas que a gente tenha uma ideia de que isso está lá no meio ambiental e não se esqueça disso mas como a gente veio percebendo ao longo do nosso encontro de hoje a gente percebe que o começo digamos assim como a gente vai aplicar pena como que a gente vai estabelecer determinados critérios vem do nosso código penal comum mas que em se tratando de crimes ambientais a gente acrescenta especificidades certo? a gente viu isso em diversos momentos aqui hoje e aqui eu vou passar eu vou só dar como dizer ciência da existência deles porque na verdade a gente vai retornar a eles numa aula que eu estou responsável por rito sumaríssimo e a MPP e a gente vai verificar que em se tratando de crimes ambientais a transação penal a suspensão com salvo do processo o ANPP enfrentam diversos desafios e características específicas então vamos aproveitar esse ponto apenas para dar ciência por aqui vamos aproveitar numa próxima oportunidade mas já vamos analisar o que a gente vai encontrar futuramente a gente vai verificar então que na suspensão condicional da pena por exemplo a pena ser aplicada é não nos casos de condenação a pena primativa de liberdade não superior a 3 anos e se a gente for lembrar do caso do código penal comum esse prazo é menor certo? só que o ano não pode ser superior a 2 mas no caso dos crimes ambientais o legislador ele alarga a possibilidade da hipótese de suspensão condicional da pena certo? na transação penal a exigência de prévia composição do dano ambiental na suspensão condicional do processo a exigência do laudo de constatação de reparação do dano ambiental mas como eu disse como a gente vai ter por coincidência um encontro que dialoga bastante com essa questão vamos explorar elas oportunamente mas só pra gente ter uma ideia então também em relação a NPP porque a pergunta é eu aplico o NPP dos crimes ambientais? e há diversas questões em relação a aqui mas eu vou seguir adiante porque a gente vai voltar em relação a isso mas só pra gente assim, pensar por que tem essa discussão que se aplicam o NPP nos crimes ambientais? porque poderia se aplicar sim, a princípio por que não? porque tem algumas questões por exemplo a gente vai lembrar aqui um dos requisitos para acabamento do NPP é que a infração penal não seja praticada mediante violência ou grave ameaça e a princípio quase todos os crimes ambientais não envolvem grave ameaça ou violência porém os crimes de maus tratos dos animais é uma é um, vamos dizer estabelece certas discussões primeiro pra dizer essa grave ameaça essa violência não, essa grave ameaça não porque enfim é uma gravação mas a violência a violência pode ter que ser necessariamente como pessoa humana, física ou também essa violência pode fazer referência aos animais enquanto sujeitos de direitos ou eles são um objeto de proteção então essa discussão se estabelece em relação a esse requisito com relação aos crimes praticados enquanto o objeto material desse crime ambiental é um animal sobretudo quando é os gatinhos e os cães que de alguma maneira tornam o crime de maus tratos qualificado e aí apenas passei de dois a cinco anos enfim a gente vê isso posteriormente mas só pra dizer que algumas vamos dizer assim algumas peculiaridades de determinados crimes ambientais geram discussão se naquele caso preencheria mesmo todos os requisitos lá do 28A do CPP que regulamenta o NPP certo? eu sabia bem que o NPP é verdade mas aqui a gente vai verificar com mais calma oportunamente porque teremos essa possibilidade então vamos avançar aqui e como eu disse pra vocês hoje a ideia é que a gente estabeleça uma visão panorâmica da lei 9.698 certo? mas há um ponto que não está na lei 9.698 porém ela tem uma importância assim primária que é a questão da competência ou seja a quem cabe julgar os crimes ambientais essa não é uma questão que está na lei ambiental mas ela é fundamental pra operacionalizar a lei ambiental então eu trouxe rapidamente aqui também sem pretensão de exaulir mas só que a gente tem uma certa ideia do como acontece ou como se estabelece ou se fixa a competência na apuração e julgamento de crimes ambientais bom como vocês podem ver aqui regra geral a competência para julgar crimes ambientais é da justiça estadual porém a gente tem algumas exceções que serão vamos dizer assim de competência da justiça federal e a gente sabe que a competência da justiça federal está na constituição lá no artigo 108 e 109 então aqui eu trouxe algumas hipóteses que vocês podem fazer vamos dizer um vamos dizer cara é cara e coroa cara e crachá na verdade cara e crachá olhar o cc 809 e vai encontrar isso aqui mas tem umas outras questões que analisando casos concretos nos deixam em dúvida se estamos diante de uma infração ambiental que será processada e julgada na justiça estadual ou se será na justiça federal e aqui então eu trouxe algumas hipóteses para a gente só relembrar a primeira delas é crimes contra a fauna em regra geral crimes contra a fauna é da justiça estadual apesar de ter uma súmula muito antiga de que a 91 alguma coisa mas muito antiga cancelada e tudo mais que dava atribuição à justiça federal mas hoje crimes contra a fauna em geral é da justiça estadual a segunda hipótese foi o que aqui são o crime ambiental apurado a partir de autodifração lavado pelo IBAMA é que a grande parte dos crimes ambientais vamos dizer no âmbito penal surgem em decorrência de autodifração administrativa lavado pelo IBAMA que encaminha para o Ministério Público o Ministério Público analisa verifica que a crise também e oferece a denúncia a pergunta é o fato de essa infração ambiental decorrer de uma constatação de um alto de infração lavado pelo IBAMA isso por si só atrai ou não a competência da justiça federal já que o IBAMA é uma autarquia federal a primeira vamos dizer intuitivamente a gente diria bom se o IBAMA que está lavrando esse alto atrairia a competência da justiça federal ocorre que não ocorre que o STJ já estabeleceu que o fato de o alto de infração penal decorrer de um ou o fato de um processo penal em governo do crime ambiental decorrer de um alto de infração lavado pelo IBAMA não isso por si só não atrai competência da justiça federal em regra continua sendo da justiça estadual a outra hipótese é crime praticado em Rio interestadual é a praia por si só a justiça federal ou seja por exemplo o crime praticado de pesca ilegal no Rio Amazonas quem tem atribuição aí para processar e julgar é a justiça estadual é a justiça federal o simples fato de um Rio Amazonas estar entre poder estar apanhado que dois ou mais estados por si só atraem a justiça federal em regra isso por si só não atrai a justiça federal quando é que vai atrair a justiça federal um crime praticado no Rio interestadual quando houver puder causar reflexos em âmbito regional ou nacional então por exemplo se um morador lá do Amazonas estiver pescando e ele pescou dois peixinhos fora do tamanho permitido vocês sabem que isso é crime certo? Peixinho menor que o tamanho estabelecido pela lei é crime ele pescou dois peixinhos lá no Rio Amazonas o simples fato dele ter pegado esses dois peixinhos lá no Rio Amazonas atrair a justiça federal não atrai porque isso não gera reflexo em âmbito regional e nacional certo? então nesse sentido agora não sei praticar um crime que deu que chegou em extensão em outro estado sei lá em um incidência ambiental dentro de um Rio interestadual aí sim porque aí gerou reflexo regional ou nacional e portanto atrairia a competência da justiça federal certo? então a questão é se alcança ou não impactos regionais e nacionais em âmbito nacional ou regional mas se for apenas ali localmente o dano entre aspas o fato de ser um crime interestadual por si só não atrai competência da justiça federal certo? a próxima hipótese é o crime praticado em maria territorial e em terreno da marinha aqui sim há uma presunção pela jurisprudência de que há interesse direto e específico da união e portanto é da justiça federal é crime cometido dentro ou em torno de unidade de conservação federal ou em área de preservação criada por decreto federal aqui também competência da justiça federal certo? próxima hipótese extração ilegal de recursos minerais ainda aqui propriedade particular bom os 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 recursos minerais são considerados países da união certo? então independentemente do lugar que ele for encontrado a competência é da justiça federal certo? pode ser na sua casa pode ser no lugar de reserva de reserva ecológica pode ser aqui na cidade de São Paulo no centro se encontrar algum recurso mineral sei lá onde será da justiça federal certo? crime crime praticado contra áreas classificadas como patrimônio nacional por si só atrair a justiça federal a gente sabe que o patrimônio nacional é definido lá na constituição certo? coloquei aqui as tentações para vocês artigo 225 para 14 Mata Atlântica por exemplo e etc como interno patrimônio nacional mas o simples fato de ser patrimônio nacional atrai a justiça federal não necessariamente porque patrimônio nacional não é a mesma coisa que pensa a União e portanto em regra continua sendo competência da justiça estadual de apurar processar e julgar esses crimes ambientais certo? vamos ter algumas outras importantes da próxima é crime cometido em área de assentamento do INCRA aqui a STJ é pacífico não há interesse direto e específico da União certo? então justiça estadual apesar do INCRA que parece ser malta aqui a federal são os anos mas o fato disso não atrai a justiça da competência federal senão permanece em regra com a justiça estadual animais silvestres extinção etc protegidos por compromissos internacionais o STF diz que nesse caso é competência da justiça federal certo? inclusive é objeto de julgamento de uma repercussão geral então da justiça federal os animais extinção etc por protegidos por compromissos internacionais o próximo penúltimo que eu coloquei aqui pra vocês crime ambiental praticado em unidade de conservação de natureza instituída como guião e administrada pelo instituto Chico Mendes aqui também competência da justiça federal certo? Chico Mendes ele também tem a permissão os crimes praticados nesse contexto da justiça federal e por último que eu coloquei aqui são os crimes conexos porque uma regra geral que a gente sabe quando estou diante de uma concorrência de um crime de competência da justiça estadual e outro da competência da justiça federal o que acontece? Ocorre uma conexão quem prevalece? Justiça federal certo? Mas aqui tem um detalhe e um precedente importante do STJ porque o fato de concorrer um crime de justiça estadual com um crime de justiça federal no âmbito dos crimes ambientais que envolvem um crime ambiental em um deles não necessariamente acarretar a conexão porque é necessário que haja indícios de que esse crime vamos dizer assim ambiental seja ou o não ambiental envolvendo um crime ambiental esteja sendo utilizado para a prática de um crime ambiental então por exemplo que foi o caso julgado pelo STJ um crime contra telecomunicações concorrendo com um crime ambiental certo? Crime ambiental regra geral justiça estadual certo? E o crime contra comunicação telecomunicação a gente não tem dúvidas que é competência da justiça federal aí nesse caso foi achado um radinho debaixo do carro que não tinha negação nenhuma de que aquele radinho que a princípio é um crime de competência da justiça federal estava a ser usado para desviar ou para fraudar a fiscalização ambiental então como não houve a prova de que esse radinho teria sido utilizado para fiscalizar ou para fraudar a fiscalização ambiental ou seja não há uma conexão fática desses crimes o STJ entendeu que o crime não haveria conexão esse crime contra telecomunicação permaneceria na justiça federal e o crime ambiental seria de competência da justiça estadual então no caso de conexão envolvendo o crime ambiental com o outro crime é necessário que um seja eles sejam interligados na prática do delito certo senão não haverá conexão então não é uma questão assim tão tão automática bom então avançando um pouquinho mais e aí aqui a gente já viu rapidamente algumas disposições gerais já vimos algo sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica o sistema de pensamento aplicado ao PJ o sistema de pensamento aplicado à pessoa física algumas questões envolvendo competência rapidamente porque de um tema importante apesar de estar fora da lei 9.198 mas voltando aí para a lei ambiental que é o nosso objeto de análise de estudo no dia de hoje propriamente os crimes ambientais certo afinal de contas é lei dos crimes ambientais e a gente vai verificar aqui os crimes ambientais eles estão subdivididos em 5 capítulos se assim podemos dizer 5 sessões se assim podemos dizer a primeira em relação crimes contra a fauna crimes contra a flora crimes de poluição e outros crimes ambientais crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural crimes contra a administração ambiental então veja uma coisa importante embora o meio ambiente seja um bem jurídico único ele é complexo no sentido que vamos dizer que ele é composto por diversos vamos dizer sub-universo certo a fauna a flora a administração a administração ambiental ele recebe como dívida que isso é um verdadeiro bem jurídico nesse contexto mas enfim o ar em relação com a poluição a questão do patrimônio cultural do ordenamento urbano mas é claro que como eu disse para vocês a gente tem 4 sessões de 40 crimes ambientais não temos condições de explorá-los no tempo que nos cabe então o que nos cabe fazer é olhar rapidamente alguns pontos em relação a cada um deles ou especificamente a alguns deles para que a gente fique atento porque pode ser que nos ajude em algum momento da nossa caminhada vamos então em relação ao crimes contra a fauna os crimes contra a fauna eu queria chamar atenção para alguns pontos a primeira delas é a possibilidade de aplicar o perdão judicial no seu artigo 29 parágrafo 2 essa hipótese de perdão judicial ela é muito lembrada diversos momentos não só para a defensoria pública mas para outros concursos por quê? porque aqui é uma possibilidade expressa na lei ambiental que o juiz pode deixar de aplicar a pena em se tratando do artigo 29 qual que é o artigo 29 mesmo? o artigo 29 é aquele que é perseguir matar animais silvestres e etc e etc e etc mas ele diz assim que no parágrafo 2 que no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada a distinção pode juiz considerando as circunstâncias deixar de aplicar a pena então o que isso significa dizer? significa dizer e olha que aqui ao contrário por exemplo que a gente tem uma hipótese de perdão judicial lá no código penal não tem? qual é a hipótese que a gente tem lá no código penal mesmo de perdão judicial? o clássico exemplo que a gente tem de perdão judicial lá no código penal qual? homicídio puposo não é? quando uma pessoa que tem um vírus muito forte os efeitos daquela conduta foram tão graves para o sujeito que o juiz pode deixar ele apucar a pena mas aqui no crime ambiental não necessita ser puposo viu? não é puposo não existe isso pode ser uma conduta dolosa digamos assim pode porque não existe que seja puposo ele só existe o que? que no caso de guarda doméstica então vamos imaginar alguém lá no Amazonas que cria uma arara certo? essa arara não está em extinção vamos considerar que ela não é dentro das hipótese que está em extinção ele tem aquela arara dentro de casa ele cuida dela enfim etc e tal porque também são formas equiparadas do 29 você não precisa chegar a matar perseguir tem formas equiparadas e uma das formas equiparadas é guardar manter animar o silvestre não conforme a lei e é nessa hipótese que a gente está para não ficar um gap e aí dizer enfim você será rápido ou não tem essa indicação mas se a pessoa tem uma arara lá que não está em extinção e o juiz perceber que ela cuidou mas enquadrou na forma equiparada porque é manter é ter e etc animar o silvestre não, enfim em desacordo com a segunda habitação da casa e ele perceber que ele cuida e etc tem uma relação afetiva ele pode deixar de aplicar a pena deixar de aplicar a pena não é deixar de responsabilizar é a pessoa vai respondendo no processo só que ao final o juiz não vai aplicar a pena ele vai se aplicar mas não vai executar certo? vai deixar deixe de aplicar a pena não é que a conduta da pessoa deixou de ser típica a conduta é típica é que no momento no âmbito da punibilidade vou deixar de aplicar a pena porque o legislador trouxe a hipótese que no caso de guarda doméstica de animais não em extinção porque se essa arara estiver na lista dos animais em extinção não se aplica é a lista de perdão judicial certo? então é uma questão interessante aí da gente dar bem conta no âmbito dos crimes contra a fauna a outra questão importante é essa causas de exclusão de licitude artigo 37 então essas oito em que se praticar do crime contra a fauna não será considerado um crime certo? quais são elas? a primeira instala de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família doze para proteger lavouras com mares rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente e quatro por ser nocivo animal desde que assim caracterizado pelo órgão competente o quatro o animal é nocivo porque o órgão competente disse isso não é porque seu vizinho você acha que o determinado animal a onça é perigosa ou não sei cachorro é perigoso cachorro sei lá enfim qualquer outro animal não é você que faz o juízo de valor de nocividade não o sujeito mas se um órgão competente diz aquele animal é nocivo e portanto se eventualmente você mata esse animal considerado pelo órgão competente como nocivo não será considerado como crime certo? por que? mas em que categoria do delito? ou que categoria da estrutura do delito da concepção analítica do estilo do delito? a inissitude então a conduta vai ser típica vai ser típica porém lista em virtude dessa previsão trazida no artigo 37 pelo legislador da lei ambiental certo? então lembre não é que a conduta deixe de ser atípica ela não é atípica porém lícita e portanto não é crime porque uma vez excluída uma das categorias integrantes do conceito analítico de crime a conduta não é crime certo? e essa aqui só porque é uma questão que estava em que teve julgamento em estabelecimento informativo e tudo mais e também pelo STF que é a questão da briga de galo que o STF decidiu e compartilhou com a Constituição na DL 2514 certo? então comete a infracional e parada ao crime de maus tratos de animais aquele que de qualquer modo conforme para a linha de galo inclusive os participantes do evento então não só a pessoa que promove o evento da linha de galo mas todo mundo que foi assistir disse o STJ que todo mundo vai responder por esse dedito a filho do artigo 32 certo? então se você já foi acompanhar um evento dessa natureza saiba que você já incorreu desse evento também não precisou nem ter o trabalho de organizar o evento bastou ir bastou assistir pronto já está configurado aí nos termos aí sabendo esses valores doador certo? e segundo entendimento do STJ obviamente então esses são os principais pontos em relação ao grupo de crimes contra a falda que eu gostaria de chamar a atenção pra vocês agora avançando um pouquinho mais nos crimes contra a flora que pode estar atento aí o artigo 53 porque o artigo 53 traz impostos de causa de aumento de pena em se tratando de crimes contra a flora certo? então eu não vou ler todos aqui mas eu só posso chamar a atenção pra uma que a gente já fez referência oportunamente que é o inciso segundo e que diz que a pena aumentada de um sexto a um terço ser durante a noite em domingo ou feriado durante a noite domingo e feriado em princípio se não tivesse aqui entraria onde? agravante da segunda fase da dosimetria da pena ocorre que em se tratando de crimes contra a flora essas hipóteses constituem causa de aumento de pena portanto não vão incidir como agravante a fase da segunda fase da dosimetria da pena se não que vão incidir aonde? na terceira fase da dosimetria da pena certo? então se eu tiver uma tendência dizendo que em determinado crime contra a flora sei lá vamos colocar aqui danificação de floresta em área de preservação permanente ocorreu a noite ou ocorreu domingo ou feriado será aplicada a gravante? não tá errada por quê? porque na verdade são hipóteses de causa de aumento de pena embora são espelhos de uma das hipóteses lá das agravantes específicas que a gente já viu oportunamente certo? então lembra que em relação contra os crimes contra a flora essa circunstância aqui não vai entrar na segunda fase da dosimetria da pena senão na terceira fase da dosimetria da pena porque constitui uma causa de aumento de peso certo? ah esse caso aqui eu trouxe porque é um caso julgado pelo C.J que trata do delito do artigo 39 que já foi o que a gente comentou rapidamente o delito 39 é cortar árvores em floresta considerada em área de preservação permanente a pessoa foi lá e contou duas árvores certo? a questão é eu posso aplicar o princípio da significância? porque a pessoa contou só duas árvores em meio de um complexo florestal digamos assim o STJ também nesse caso não reconheceu o princípio da significância não porque foram apenas duas árvores esse não foi o ponto foi porque a pessoa era considerada reincidente ambiental então em virtude de uma reincidência ambiental o STJ deixou de aplicar o princípio de significância mas se ele fosse a primeira vez que ele tivesse ido lá e cortado as casas duas árvores possivelmente seria possível reconhecer o princípio da significância porque o STJ tem certos precedentes de quem conhece a possibilidade do princípio da significância dos crimes ambientais apesar de ser formas bastante específicas certo? mas nesse caso aqui o avançamento não se deu em razão de ser apenas duas árvores foi a razão de ser reincidente específico ambiental reincidente específico ambiental e então avançando para outra categoria dos crimes ambientais em relação a poluição e outros crimes ambientais o que a gente deve ficar atento a princípio é claro que entre os crimes poluição e outros crimes ambientais o delito mais importante a se dar ênfase aqui é o próprio delito de poluição do artigo 54 certo? e aqui eu só queria rapidamente mencionar uma jurisprudência do STJ no sentido de que o delito do artigo 54 que é causar poluição em várias formas ali ele possui natureza formal sendo suficiente a potencialidade da saúde humana para a consideração da decomunção da delitiva então não se exige a realização de perícia vem como construir e é fim de perigo abstrato então a princípio na verdade quando você deu tipo penal a dogmática ou a doutrina defende que é um delito de perigo concreto mas a jurisprudência vem de forma contraintuitiva dizendo que é um fim de perigo abstrato e de natureza formal então se você está diante de uma prova e o treinador quer saber o entendimento do STJ em relação ao 54 a primeira parte que é causar dano ou que possam causar danos que é essa parte que possam causar dano à saúde humana a morte significativa da flora da fauna etc embora intuitivamente a gente espera a doutrina pelo menos defende que seja de perigo concreto sendo que efetivamente possa se comprovar que no caso concreto vamos dizer que a saúde humana poderia ter causado poderia ter sofrido dano ou poderia ter causado tanto significativo a mortandade dos animais ou das flora etc o STJ vem de forma contraintuitiva e diz não, não, não é um crime de perigo abstrato não precisa de perícia e é de natureza formal só de uma forma completamente contraintuitiva do que a gente está acostumado eventualmente a raciocinar dentro do crime de poluição e aqui só para contar que a poluição qualificada tem natureza permanente nos termos do STJ de uma forma certamente recente em 2020 em que eles entenderam de que o caso do leito de poluição tem natureza permanente então não é uma instância com efeitos permanentes não, no sentido de que ele é permanente e portanto a prescrição ela continua quer dizer ela decorre na verdade e o flagrante delito pode ser feito a qualquer momento e por fim a causa de aumento de pena no artigo 58 que são aplicadas aos crimes de poluição e outros crimes que é o artigo 54 seguintes que a gente vai verificar aqui nos crimes dolosos então essas causas de aumento específicas para o grupo de crimes de poluição e outros crimes é só se o crime for doloso se o crime for culposo não se aplica essas causas aqui certo então eu coloquei aqui de estado que é apenas nos casos dos crimes dolosos e aí não vou ler porque vocês podem ver isso rapidamente depois mas só para vocês irem verificando e direcionando o estúdio de vocês mas aí a lei ambiental como a gente viu ela tem vários detalhes e de certa maneira detalhes bem chatinhos e que de certa maneira atrai a atenção do seu computador que ele gosta de buscar com essas coisas e aí se a gente for beber as penas estabelecidas na lei ambiental são penas baixas não são penas altas digamos assim então a nossa intuição é que em regra geral as penas seriam de detenção e não reclusão que apesar de não haver vamos dizer assim na prática diferença entre elas o nosso legislador estabelece algumas vamos dizer quando é detenção de formas mais brandas de cumprir a pena de outros fatos do que reclusão ou multa certo? mas o que acontece? aí tem a gente a melhor quer saber esse delito contra sei lá delito de poluição a pena de reclusão e multa reclusão ou multa detenção ou multa detenção e multa nem sem pena então como isso é uma coisa chatinha a princípio não teria tanta relevância para a gente compreender os crimes ambientais e a dinâmica deles mas considerando que é uma questão que sempre o examinador está brincando com as questões então eu trouxe para vocês rapidamente que em regra geral os crimes ambientais tem pena de detenção porém alguns deles o legislador estabelece pena de reclusão e eu vou ler um quadrinho aqui para vocês que nos crimes contra a fauna apenas 3 deles é reclusão e regra geral é detenção e quais são os crimes contra a fauna que prevê crimes ou que prevê pena de reclusão esses aqui artigo 30 artigo 32 do parágrafo 1º A aqui em relação com o negativo se torna qualificado o delito exportar pegue de alfibros e répteis o 3 que é no artigo 35 peça com explosivos e substâncias tóxicas ou seja esses são os únicos delitos previstos crimes contra a fauna e que o legislador estabelece pena de reclusão e não era pena de detenção e aqui eu fiz com todas as outras categorias aí vocês podem analisar novamente crimes contra a fauna são vários reclusão apenas 4 deles regra geral pena de detenção então quem tem reclusão aqui nos crimes contra a flora o artigo 40 artigo 41 artigo 45 artigo 50A depois vocês podem ver do que se trata e os outros crimes que não são contra a fauna e a flora que o legislador estabelece pena de reclusão coloquei aqui pra vocês são os 6 como isso o próprio crime de coluição 54 o 35 62 63 66 69A então depois vocês podem ver com mais cuidado mas aí também tem os crimes ambientais em que admite a aplicação de ambas cumulativamente e se ela admite a aplicação de ambas o presuposto é básico certo? a pena estabelecida pelo legislador é detenção ou multa ou ambas cumulativamente então tem um princípio ou é detenção ou é multa mas em alguns delitos o legislador acrescenta ou ambas cumulativamente vale dizer detenção e multa no final do dia então quais são eles aqui? também fiz a divisão aqui pra vocês em relação ao grupinho de crimes do que se trata crimes contra a fauna artigo 33 34 crimes contra a flora 38 39 39A 42 49 poluição o artigo 60 mas perceba que crimes contra ordem territorial patrimônio cultural e crimes contra administração ambiental nenhum delito o legislador estabelece aplicação de ambas cumulativamente então nenhuma você vai encontrar que o legislador estabeleceu detenção ou multa ou ambas cumulativamente então em cidadão de crimes contra ordem territorial urbana e patrimônio cultural e administração ambiental nenhuma hipótese nesse sentido e os crimes ambientais que admitem pena de detenção e multa porque a regra gente quando o legislador estabelece pena de detenção é que seja ou multa porque a pena é tão baixa ou que reflete a baixa gravidade da conduta que não faz muito sentido o legislador estabelecer detenção e multa mas a lei ambiental ele faz isso com muita frequência e coloquei aqui pra vocês os grupinhos em que o legislador estabelece pena detenção de tantos a tantos e multa o que é contra intuitivo com relação aos demais tipos penais que não os crimes ambientais mas depois vocês olham com mais cuidado e também a gente sabe quando a gente olha que os crimes ambientais não os crimes ambientais não os crimes em gerais a regra é que seja punido na prova doloso certo? lá no artigo 18 mas o parágrafo do 18 faz uma exceção e ele diz quer dizer ele torna exceção a punição de condutas praticadas atitudes de culpa certo? diz que só será punível atitudes de culpa quando o legislador expressamente o faça certo? mas na lei ambiental o legislador não economizou em prever forma culposa não economizou e mais uma vez é um objeto de muita atenção dos examinadores porque ele quer saber tal delito ambiental tem a forma culposa dando direto a unidade de conservação tem forma culposa poluição tem forma culposa maus-trato dos animais tem forma culposa e etc então eu fiz para você também um quadrinho para que vocês pudessem verificar de que os crimes contra a fauna sem exceção são todos dolosos então você não sabe você nem lembra do crime você nem sabe do que se trata mas é um crime que tutela a fauna os animais pronto falou que estava culposa já está errado porque todos são dolosos não precisa nem lembrar de qual crime porque não existe na lei ambiental que está na 9.698 os crimes contra a flora na verdade é o grupinho que mais tem tipos penais ambientais culposos então se você está diante de um tipo penal ambiental que vai tutela a flora grande possibilidade de ele também ter a forma culposa ali prevista pelo legislador olha tem o 38 parágrafo único 39 parágrafo único 40 parágrafo terceiro 41 parágrafo único 49 parágrafo único quais são eles? rapidamente 38 é o causar dano a floresta em área de preservação permanente 39 cortar árvore em floresta de preservação permanente 40 acho que é causar dano direto ou indireto a unidade de conservação 41 parágrafo único são vendendo ao promover incêndio em floresta 49 parágrafo único que é aquela vamos dizer uma aberração jurídica que dá uma mental que criminaliza a questão de causar danos a plantinha ornamental então a graminha a plantinha etc pisou na grama pronto artigo 49 e aí tem a forma culposa ah foi sem querer não importa nem a forma culposa vai ter pena da mesma forma não tem jeito polícia e outros crimes artigo 54 parágrafo 1 56 ordem territorial tem também 62 parágrafo único e a administração ambiental 67 parágrafo único 68 parágrafo único 69 a parágrafo único e depois vocês verificam do que se trata mas apenas para verificar e visualizar de que há muitas hipóteses de crimes culposos na lei ambiental mas de uma forma bastante recorrente em se tratando de crimes contra a flora certo? bom a gente correu eu espero que de alguma maneira a gente tenha tido pelo menos condições de ter um panorama aí da dinâmica da lei 9.5.5.28 como eu disse para vocês rapidamente aqui para de uma certa forma a gente fazer uma certa revisão do que a gente já viu até o presente momento eu trouxe algumas questões não que não foi o que eu inventei mas que encontrei nas provas da defensoria pública para a gente ver se de fato o que a gente viu hoje faz algum sentido ou nos vai ser proveitoso em alguma medida em algum momento na nossa vida certo? então de olhinho nas questões de prova vamos direto para a questão do Enam que foi a primeira prova do Enam olha a prova do Enam que quer saber o que? acerca da responsabilização penal de pessoas físicas e jurídicas por crimes contra o meio ambiente prevista a lei ambiental analisa as notícias a seguir número 1 serão responsabilizados por crimes contra o meio ambiente o diretor o administrador o membro de conselho e de órgão técnico o auditor o gerente o pregosto ou o mandatário de pessoa jurídica que sabendo da conduta criminosa de outro deixarem de impedir a sua prática quando podiam agir para evitá-lo verdadeira ou falsa? verdadeira isso aqui é a cópia do antigo 2 que a gente viu que é a posição de garante genérica do antigo 2 que a gente discutiu inicialmente lembra? então está verdadeira segunda as pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente somente nos casos em que a infração for cometida no interesse e benefício de identidade por decisão de seu órgão superior colegiado? está certo ou está errado essa afirmativa? errada eu vou filmar só que vocês pensam aí Renan e Roberto certo me digam essa alternativa está correta ou está equivocada? falso falso por quê Renan? lembrando que eu chamei atenção quando a gente estava estudando isso lá no artigo 3 porque isso aqui está no artigo 3 da lei oriental que prevê a responsabilidade que não é pejora certo? então ela está certa ou está errada? está errada eu acho que falso mas eu não lembro por quê ó lembra que eu disse a vocês olha a responsabilidade penal da PJ ela pode se sentar é ter uma responsabilização porque está vinculado em maior medida com a pessoa física com o administrador gerente etc e disse a vocês que a pessoa jurídica não vai responder somente quando essas pessoas físicas decidem para o colegiado se não também quando por representante legal ou contratual certo? e quando a alternativa diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas do penalmente somente nesses casos está errado porque no caso do representante legal do representante contratual certo? lá no artigo 3 então está errado 3 a responsabilização penal da pessoa jurídica não vai condicionar a identificação e a percepção comitantes agentes responsáveis exceto se forem administradores ou diretores detentores do poder de comando institucional certo ou errado? vamos porque a gente tem que avançar hein aí vamos chegar até o final tá errado por quê? porque ainda que sejam administradores ainda que sejam diretores né não vai condicionar a identificação da pessoa física claro que ambos podem esconder pessoa física podem esconder pessoa jurídica podem esconder pelo mesmo fato porém eles escondem tipo a montanha certo? então está correta apenas que se afirma na 1 certo? viu? todos nós estaremos habilitados a prestar o concurso da maestrutura aqui no Brasil vamos seguir que agora só tem questão para definir a APR 2024 foi a CESP com base da lei nº 665 de 98 que dispõe sobre condutas e atividades adesivas ao meio ambiente a cenária é correta a é vedada a aplicação de pena privativa de liberdade e de pena resistiva de direitos na modalidade de prestação de serviço à comunidade as pessoas jurídicas condenadas por crime ambiental em razão da natureza das sanções falsa a não é vedada a APRPL é PRD só né? é PRD sim, certo? B o valor do prejuízo causado pelo crime ambiental será definido apenas ao final da ação sendo vedada a realização de perícia de constatação do dano na fase do inquérito tá errada porque lembra que eu estou dizendo para vocês a questão da perícia que ela pode ser feita no inquérito civil e poder ser aproveitada o processo penal desde que você vá do contraditório então em qualquer finalidade estabelecer os danos se quiser salvar o valor da multa se for como referência então também tá errado ser o patrimônio de pessoa jurídica usada preponderantemente para ocultar a prática do crime previsto na lei ambiental será considerado instrumento de crime e declarado perdido em favor do fundo penitenciário nacional na CUNPEI após a dissolução forçada da referida pessoa jurídica essa aqui está correta ela é o artigo expressa na lei ambiental então também depois consultem a lei ambiental só para revisar esse item que a gente não trouxe detalhes porque era só um tópico mas só para vocês terem ciência D. A pena de multa aplicada ou condenada por crime ambiental será calculada segundo os critérios do código penal observado o limite dos 330 dias multa não tá certo até aqui né segundo os critérios do código penal observado o limite de 330 dias multa não porque se revelar o ineficaz o juiz pode aumentar até 3 vezes lembra que a gente viu não está errada essa parte final observado o limite de 330 dias multa porque pode ser até 3 vezes mais sem demonstrada a sua ineficaz E. A pena aplicada ao condenado por crime ambiental será agravada se a conduta houver sido praticada em período de sepa à noite ou em fim de semana olha só sepa ok à noite ok mas fim de semana tem um sábado a lei do domingo e é somente o domingo feriado que constitui hipóteses e fim viu então fim de semana só só no sábado que é menos ruim domingo vai agravar TPE Maranhão FCC tá vendo FCC CS todo mundo olha a cadeia ambiental sobre a aplicação da pena na lei de crimes ambientais e a corretagem marquê A. A pena privativa de liberdade de até 4 anos pode ser substituída por institutiva de direitos todos 3 anos olha só olha só a gente verificou de que é um dos critérios para substituir a PBL em restitiva é ou crime por culposo ou crime doloso ser inferior a 4 anos e aqui diz o que? até 4 anos até 4 anos é a regrinha do código penal comum certo? mas a lei ambiental é inferior a 4 anos e por isso ela está correta e por isso já meia atenção quando eu disse lá é inferior não pode ser igual a 4 tem que ser menos que 4 quando doloso culposo definitivamente da quantidade B são circunstâncias atenuantes a prática do crime em período noturno e a colaboração dos agentes carregados da vigilância e do controle ambiental certo ou errado? agravante isso não é que está errado período noturno é agravante mas a segunda seria uma atenuante correta certo? a colaboração dos agentes carregados da vigilância e do controle ambiental 3. são circunstâncias agravantes a prática do crime em domingos e o baixo grau de instrução do agente domingo ok mas o baixo grau de instrução do agente é uma atenuante lembra? atenuante é só temos 4 então o quarto é atenuante e o resto tudo agravante certo? D. o recunimento domiciliar é espécie de pena restritiva de direitos sim a gente viu e não se confunde com a prisão domiciliar aplicável em caso de regime aberto sim porque uma é restritiva e a outra é uma forma de cumprimento da pena privativa de liberdade certo? E. a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condensação a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos? não, a gente viu que são 3 anos certo? e vamos ver isso com mais calma na nossa aula de ritos maríticos Amazonas FCC 2018 são circunstâncias que atenuam a pena nos crimes ambientais A. a não obtenção de uma fecha pecuniária não, a gente não viu isso B. a prática do crime praticado fora de um período de defesa fauna não, isso é um agravante certo? C. o emprego de métodos não cruéis para a captura de animais não, a gente não viu isso não, a gente não viu isso D. a confissão e o dano recritário urbano também não E. o baixo grau de inscrição ou escolaridade do agente sempre presente ou também sempre presente comunicação prévia pelo agente no perigo iminente da degradação ambiental DPE Pará Suspensão Parcial Total de Atividade Perda de Bens e Valores Certo? Essa não é uma restritiva que a gente viu Vamos seguindo De acordo com a lei são pernas restritivas e direitos aplicados a quem? A pessoa jurídica agora, hein? A gente viu o tempo todo que são diferentes Letra A Suspensão Parcial Total de Atividade e Prestação Pecuniária Depressão Pecuniária exclusiva da pessoa física Certo? B A interdição temporária de estabelecimento obra, atividade e proibição de receber incentivos fiscais Estava tudo certo mas ser incentivos fiscais é restrita às pessoas físicas da lei ambiental Certo? C A proibição de contratar com o poder público vem como de obter subsídios e o recolhimento domiciliar Proibição de contratar com o poder público Ok Obter subsídios Ok Agora recolhimento domiciliar para a pessoa jurídica não é da pessoa física Lembra que a questão está querendo a pessoa que não se aplica a pessoa jurídica Então a DG está errada né com as experiências anteriores E a E Interdição temporária de estabelecimento obra, atividade e a proibição de contratar com o poder público vem como de obter subsídios subvenções e doações Essa sim está correta a letra E Certo? Então incentivos fiscais e pessoas jurídicas apesar de ser contraintuitivo não existe DPSRA Os crimes ambientais viverem ação penal pública e condicionada Certo vimos no começo E não admitem a transição penal Errado A gente viu que admite porém com o restor que deixe que seja feita a composição cível ambiental dos danos previamente Em processo que trate de crime ambiental admite-se suspensão condicional Certo Caso que a declaração da extinção da punibilidade dependerá do laudo de constatação de reparação do dano ambiental Certo Sabe a impossibilidade de fazê-lo? Certo Vamos ver isso no nosso encontro sobre Lidus Maris Aqui também Vamos nessa Pichar um monumento ou coisa tomada em virtude do seu valor artístico arqueológico ou histórico é culpa da criminosa? Sim Pichação é crime Porém grafite não é crime Certo? São coisas diferentes Esse está verdadeiro Mas se estivesse de grafite Grafite não é culpa da criminosa São uma manifestação artística social, política e etc TPE Maranhão Oficial Aqui Essa vocês podem fazer depois Mas vamos ver aqui Com relação aos crimes contra o meio ambiente a fauna e a flora assinarem a opção correta Ok Vamos fazer isso A instrução A instrução de lei flora de domínio público independe de autorização e portanto não é considerada crime quando for destinada a manutenção de viver e ter uma demonstrativa Vamos deixar o que a gente sabe esse prato Vamos ver se a gente encontra alguma coisa que está correta aí aos nossos horários Abater um animal para proteger a lavoura é um ato que depende de autorização Não, né? C Se um indivíduo em estado de necessidade abate um animal para saciar a sua fome sua conduta não será considerada crime Certo? Lembra? Essa foi uma questão que eu chamei Lá os crimes contra a fauna não se consideram como crime e dentre elas está para saciar a fome Certo? Porque exclui quem? Aí vem o seguinte Certo? Então vamos Seguindo Delícia da República da Bahia Certo? Nelson foi flagrado na Lagoa do Abater área de proteção ambiental portando apeteixos para pesca artesanal Constatou-se que na ocasião Nelson pretendia pescar para alimentar a família e passava grandes privações Nessa situação resta configurado crime ambiental de penetração com o porte de instrumentos para pés em área de proteção ambiental delito considerado de mera fomura o que obte a incidência das causas do leite do estúdio se ele fez isso para alimentar a família também é uma das hipóteses lá que exclui o crime certo? É vicissude portanto quer dizer exclui é vicissude portanto o crime então está calça certo? porque não é crime 2021 FCC Amazonas Segundo a lei dos crimes ambientais causar dano a unidade de conservação esse é o delito lá do artigo 40 que é um dos crimes mais importantes quanto a flora não deu para ler todos os crimes falta no artigo 40 que possivelmente vai estar lá aqui mais uma vez é computa punível apenas na modalidade dolosa? não eu poderia não saber mas eu me lembrava de há tantos delitos contra a clora que tem uma composta aqui deve ter composta não é possível certo? não são todos mas a grande maioria tem a previsão bem é punível na modalidade de composta? certo apenas quando a metade espécie da infratissão? não é punida a composta no geral C demanda comprovação de dano direto? não porque é causar dano direto ou indireto a unidade de conservação D abarca a conduta de provocar incêndio em floresta ou mata? sim de modo a afetar de modo a afetar espécies ameaçadas de extinção no interior da cidade de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante? aqui mais uma vez salvo engano vamos conferir posteriormente mas quando afeta a espécie de extinção no âmbito dos tripos contra a clora é uma causa de aumento de pena específica lá e por isso não é uma circunstância agravante senão é uma causa de aumento de pena mas se da conferência faz um favor posteriormente Defensoria Pública do Piauí SESC 2022 Dito João Paulo apicultor humilde de 46 anos de idade foi denunciado pela MP com base no artigo 29 parágrafo 1º 3 por vender na feira livre dominical da cidade de Picos Piauí 5 aves surucoá de barriga vermelha oriunda de um criador não autorizado aí aqui tem uma série de alternativas deixa eu chegar mais próximo um pouquinho que eu estou enxergando aqui posso ver aqui tem revista que se trata de espécie silvestre não ameaçada distinção o juiz pode conforme as circunstâncias deixar de aplicar a pena essa foi o ponto que a gente viu específico dos crimes contra a fala certo? do perdão judicial então a gente vai verificar que aqui traz a questão no perdão judicial ou não que vocês podem analisar posteriormente mas vocês vejam aqui questões de quais são a situação a gravação da pena estão sempre presentes nas questões feitas pelos examinadores vamos para a próxima que essa enfim a gente vai avançando vou deixar aqui para vocês fazer mas vamos resolver mais alguma assim e a gente finaliza do Piauí também 222 de acordo com a lei da 1.598 na hipótese de após o recebimento da denúncia o autor de um crime ambiental manifestar o seu arrepentimento e promover espontaneamente a reparação do dano causado tal circunstância por si só a gente viu essa circunstância letra A autorizará a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos B justificará a suspensão condicional da pena C servirá como atenuante da pena D caracterizará o crime como de menor potencial do ensino ou C será uma excludente de ilustrute ou seja o fato do arrepentimento espontâneo de restaurar e reparar o dano de forma espontânea o configura o que que a gente viu ok uma atenuante se não me engano conhecemos o hipótese que a gente viu certo lá naquele quadrinho que tem que são quatro atenuantes se guardar as quatro não for uma das quatro ou o agravante ou contar com a sorte ou a preocupação de que pode configurar uma causa de aumento de peso específico em um modelismo bom deve ser a física do Pará 2022 aquele que perseguir aí ó tá vendo é uma coisa chatinha que sempre tá aí também aquele que perseguir espécies nativas da fala do Silvestre sem a devida permissão estará sujeito a pena dele esse é o artigo 29 refusão e multa salvo engano artigo 29 então tá vendo são questões que caem na prova objetiva por isso fiz aqueles vários quadrinhos pra vocês depois fazerem uma revisão de tudo mais tranquilo com mais tempo e bom quanto aos crimes de mal-tratos a senhora que são que esteja de acordo com a legislação que trata de crimes contra o meio ambiente maltratar cães e gatos é crime de menor potencial ofensivo não dá ao contrário torna o crime qualificado e a pena que era de detenção pequenininha para ser uma pena de reclusão de 2 a 5 anos inclusive impedindo a suspensão condicional do processo e toda a discussão citada não a NPP nesse caso que a gente vai ver oportunamente existe a definição república do MT que diz a infração penal de poluição prevista na lei dos crimes ambientais será considerada qualificada se o crime mais uma vez aqui há hipótes que agravam principalmente caso de aumento de pena no crime ambiental do artigo 54 então só para vocês depois fazer um estudo mais tranquilo e direcionado a vamos a essa porque essa a gente tem com a razão sobre os crimes contra a flora é como é deve marquer a a danificação de floresta considerada de preservação permanente é fato ativo não né já estamos fazendo várias vezes com o artigo 38 b a pena aumentada de um sexto ao terço se o crime foi cometido em domingo ou feriado sim né porque domingo feriado noite são hipóteses agravantes para todos os demais mas isso entrando de crimes contra a flora é uma hipótese causa de aumento de pena certo inciso 2 aumentando a ele as figuras típicas são fontes apresenta o título de dó bom é crime contra a flora somente a pena de dó com tantos crimes de forma composta lá na descrição da flora que possivelmente tem a sua forma composta dele soltar balão que possa provocar incente de qualquer forma de restrição é atípico não não é atípico vocês vão cantar lá na intertaula ele maltratar plantas de ornamentação artigo 49 de donadores públicos constitui crime apenas se especialmente protegida por risco de extinção não a qualquer título inclusive de forma composta que a gente viu oportunamente aqui a gente vai passar porque é pra vocês verem na prova da mistura pública sempre cai essa hipótese que estado de necessidade a pessoa pescou pra saciar com a sua fome ou ajudar a sua família etc a gente sabe que exclui o crime porque falta porque exclui a instituição certo então vamos passar pra não ver coisas repetidas essa da paraíba 2022 o perdão judicial é aplicável ao delito de guarda doméstica de espécie silvestre exceto se considerar também a sala de extinção conforme previsto na lei ambiental certo e errado certo vimos várias vezes a questão do perdão judicial e a gente viu que recorrentemente seja uma alternativa ou seja uma questão própria o desenhador sempre está se referindo essa hipótese aí no artigo 29 defesa república do Rio Grande do Sul o artigo 29 esse mesmo que prevê crime contra a fauna silvestre brasileira não excepciona qualquer espécie de fauna excepciona sim certo vocês olhem lá a rota migratória faz toda uma série de inscrições bom em maior ou menor medida a gente cumpre nosso objetivo de hoje que é ter uma visão panorâmica da lei 9.698 os principais aspectos relevantes não zeramos a lei certo já quero deixar bem claro não zeramos a lei porém você tem que trazer os aspectos mais importantes que se refletem nas questões feitas pelos examinadores para que vocês fiquem atentos sobretudo nessas hipóteses não é pena para a pessoa física não é pena para a pessoa justificada são diferentes os critérios são diferentes bom essa questão de ser culposo se ser doloso apenas se é detenção se é enfim refusão se é só multa etc que são questões que são muito chatinhas mas de alguma maneira estão sempre presentes então eu tentei de alguma maneira mas aqui enfim não sei se consegui lograr isso mas essa era a finalidade da aula que me propus para o dia de hoje e deixo o meu contato aqui o meu e-mail o QR Code é do meu Instagram caso vocês queiram me deixar alguma dúvida eu permaneço à disposição de vocês foi meio corrido não sei se falei muito rápido mas eu espero que tenha sido aproveitada de alguma maneira de alguma medida afinal de contas hoje é sábado de manhã e depois de uma série de intermolentes começamos a ir um pouco mais atrasada mas é isso então agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui é sempre uma alegria estar no curso completo aqui em São Paulo porque estou aqui quando eu era mestrando em 2007 então é sempre uma oportunidade de estudar certo? e de alguma maneira compartilhar aquilo que a gente vem também atuando estudando enfim então espero que de alguma maneira tenha contribuído com vocês agradeço a atenção de todos e todas e a gente se encontra numa próxima oportunidade agradeço a vocês agradeço a vocês Tchau, tchau.